Ter você pra mim, meu brinquedo, meu anjo querubim Ter segredos guardados só pra mim, meu amor mais louco Até de tanto amar, fiz também algo pra gente ninar Uma criança pra gente adorar, tudo um sufoco E você já não gosta mais de mim Vem dizer que eu não soube dar amor E achar que a vida é mesmo assim Cada um leva um barco sofredor Meu baião, coração Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar Meu baião, coração Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar Fui até Natal, Salvador, Paraíba, Bacabal Em Belém você quase passou mal e eu te fiz feliz Comprei sururu, camarão, fiz batida de caju Dança em Umbi até Maracatu pra te fazer feliz E você já não gosta mais de mim Vem dizer que eu não soube dar amor E achar que a vida é mesmo assim Cada um leva um barco sofredor Meu baião, coração Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar Meu baião, coração Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar Que beleza, minha gente Se eu fosse você aí de casa eu aplaudia Jorge Hendricks Chagas Bom dia meu querido Jorge Bom dia Bom dia a todos que estão aí em casa É um prazer ter vocês aqui nesse nosso programa maravilhoso Aqui do meu amigo Nossa, já tô falando com o que é meu Desculpa Do Lázaro Você é americano ou é só o nome que é americano? Meio Meio Minha mãe é americana e meu pai é brasileiro E o que foi que trouxe para o Brasil E mais ainda para o Piauí? Rapaz, é uma história tão grande Tem mulher pelo meio, entendeu? Mais ou menos Pode ter certeza Acaba sai, atravessou o centro todinho Vem no mundo Mas conte você mesmo Por que você veio? Olha, a minha história é muito grande Porque eu já morei vários Na minha infância, até os 15 anos Eu morei em Petrópolis Na cidade que eu nasci Lá no Rio No Rio de Janeiro Depois fui morar em Fortaleza Na terra do meu pai No Ceará Sim Em Fortaleza Aí depois vim morar em Piauí Eu estou aqui há 17 anos no Piauí Por que você veio morar no Piauí? Ah, eu bebi água do Rio Parnaíba e pronto E essa dupla, como é que você se entrosou? Porque o Chagas, esse moreninho que está aqui baixinho O Chagas, gente, vocês não lembram Mas o Chagas é um dos maiores guitarristas desse estado E grande guitarrista dos Geniais de Amarante Aquela banda lá de Amarante Do doutor Miranda Fale aí, meu querido Como foi? Fale rapidamente daquele tempo Que a gente tocava junto, né? Era massa demais Naquele tempo lá Bacana Geniais era estourado, né? Não, a banda era sucesso Aqui no Nordeste todo Com o cantor Chachá Chachá, Chachá Aí você sumiu Mas você faz um trabalho de rua, não vai? Fácil, fácil Você vê sempre o Chagas Acho que está feito a JM ainda naquele lugar? É, eu continuo na JM E continuo também lá na Praça Rio Branco Mas eu estava aqui conversando Com a Dona Maria de Lourdes E ela disse que Gastava a sola do sapato Para dançar lá Nas bandas de Amarante com os Geniais Bom dia, Lázaro Bom dia a todo Piauí, querido Você é presidente do Clube dos Idosos Sim, eu sou a presidente Eu sou a professora Lourdes Há quantos anos, professora? Presidente do grupo de idosos do Monte Castelo Desde 2012 Mas na verdade eu já trabalho pela comunidade Desde 2002 É que eu sou uma idosa jovem E aí na hora que eu me tornei idosa Em 2011 Faço os cálculos, meu sonho nova A senhora acha que a idade é mais mental do que física, não? Às vezes Isso é muito relativo Se você tiver um espírito jovem Você consegue fazer o que você faz Pronto, consegue chegar aos 100 anos Com espírito jovem Que é o meu caso O que faz uma presidente do Clube dos Idosos? O que faz uma presidente E o que faz o idoso lá nesse clube? Olha, o grupo de idosos do Monte Castelo Que já vem há mais de 40 anos Funcionando 40 anos Mais de 40 anos Esse grupo é um dos pioneiros do Piauí E eu ingressei através de eleição em 2012 Esse grupo ele trabalha A educação de um modo geral A cultura O lazer O bem-estar do idoso Lá nós não admitimos idosos Triste Lá só tem alegria Paz Eu estive fazendo uma palestra lá Eu vi a alegria daquela turma É, você é um dos nossos parceiros Toda vez que nós realizamos eventos Nós temos nossos parceiros que nos ajudam E o Lázaro é um deles Participou Dançou Cantei Levantou mesmo a plateia Foi muito bom Foi em homenagem ao dia dos pais Dia das mães Nós comemoramos as datas cívicas Comemoramos dia dos pais Dia das mães Dia do idoso Que é primeiro de outubro Fazemos festa Parabéns professora pelo seu trabalho Conheço já de nome Agora vocês tem que ir lá na rua Rua Esperanto 815 Lá no Monte Castelo Toda quinta-feira Das 18h às 22h No clube do idoso No clube do idoso Festa maravilhosa Organizada Só tem pessoas do bem Tá certo E o que eu quero dizer A começar pela Presidente Ah, mas eu transmito alegria O tempo todo Lá só tem paz e alegria Sou muito otimista Alegre E gosto de falar E conversadeira E conversadeira Quero agradecer o convite, Lázaro Eu é que agradeço a sua presença Pronto E gostaria de Comunicar E convidar todos os idosos Do mundo inteiro Pra se cuidar bem Pra ter uma vida saudável Nada de tristeza Verdade Como dizia minha mãe Tristeza não paga dívida É isso mesmo Já que nós estamos falando de alegria Deixa eu falar de um parceiro meu Deixa eu falar de um parceiro meu A Vini Multimarcas A Vini Multimarcas Você compra Todo tipo do seu vestuário Que você quiser Camisa Calças Sapatene Sapato Pra mulher também Roupas Da melhor qualidade Tem Boss Tem Lancaster São as melhores As melhores marcas Do mundo Lá no meu amigo Vinicius Ele vende Ali na Vini Que fica ali Ao lado do Albertão Ao lado do Detran Você pode chegar lá Que você vai ver O melhor atendimento E o melhor facilidade Pra você comprar Você já viu aí Que roupas maravilhosas Na Vini Multimarcas Do meu querido amigo Vinicius E depois aí Dessas maravilhosas roupas Que você viu Da Vini Multimarcas Eu vou bater um papo aqui também Com uma maravilha De pessoa Dona Neomísia Guimarães Uma das responsáveis Pela criação Do projeto privado Lixo Criativo Essa mulher fez um trabalho Na rua Roraima No bairro dela Que ela vai explicar De conscientização E ainda de reciclagem De um material Que as pessoas Jogavam na porta De qualquer pessoa E ela conscientizou E ainda hoje Continua fazendo Esse projeto Já vai pra mais De 30 anos E eu queria Perguntar pra Dona Neomísia Dar o nosso bom dia Primeiro Prazer em receber E perguntar O que é o projeto Lixo Criativo? Bom dia Bom dia a todos O projeto Lixo Criativo É um projeto familiar Né? Porque todos Da minha família Participam Certo Participam Marido Filhos Netos E bisnetinhos Né? Família que trabalha unida Vem se unida Vem se unida Isso E há 34 anos atrás Eu cheguei nessa nova residência Você era de Pernambuco Com seu marido Não Já morava aqui Já morava aqui Então eu cheguei nessa nova residência O canteiro do meio da rua Era um lixão a céu aberto Vua Roraima Avenida Roraima Avenida Roraima Qual é o bairro? A aeroporto Lá perto do aeroporto Sim Bem pertinho do aeroporto Aí a senhora viu aquela sujeira toda Disse aqui Tem que dar um jeito disso É Aí fui batendo de porta em porta Conscientizando os meus vizinhos Que ali não era canto de botar o lixo Que o lixo inorgânico Eles levassem pra nossa residência Que eu saberia dar o destino certo E o inorgânico Fizesse um buraco no quintal Enterrasse Resolvesse por ali mesmo Resolvia por ali mesmo Porque o inorgânico Ele deixa cheiro Se a gente não botar areia É verdade E essas peças Começaram a levar essas peças pra sua casa Até hoje continuam levando E essas peças Você faz nas oficinas Que vão gerando produtos Como esse que nós estamos mostrando aí Árvore de Natal O que mais se faz ali Daquelas peças PET Ah, de PET faz muita coisa Hoje já se faz cama Cadeira Barco Tem um amigo Boisés Que ele faz um barco Ele tem um barco De garrafa PET Lá esse material que ele entrega O papelão PET A senhora produz o que Especificamente Ensina a fazer o que Hoje a senhora diz que Mais ensina Como professora Já trabalhou muito Está ensinando as pessoas Quais são os produtos que saem lá Mas então o que é que você queria? Com cinco, quinze anos Mais três e seis meses Seis meses, é Então é muito tempo É muito tempo E essas peças feitas Fazem doação? Não, é assim O resíduos sólidos Que chega lá no projeto Eu faço doação Para os trapeiros de Maús E o lá da esperança Uma vez para um Outra vez para outro Na nossa comunidade Tem alguém Que faz também Trabalhos com materiais reciclados Então também faço doação A própria comunidade Usa A pessoa que faz doce Pega os vidros de doce Aqueles vidros de conserva E aí vai tendo outra utilização O trabalho lá Só faz Só com a família mesmo Mas tem alguns voluntários Que às vezes aparecem Para ajudar Ah, tem voluntários demais Demais, né? Toda a comunidade São meus parceiros Porque leva o seu lixo inorgânico Lá para a nossa residência E ainda tem gente Que vem de outros bairros Isso serve de exemplo, né? Para a Teresina toda Para o Estado todo Que diz Se ela fez no bairro dela Na rua dela Porque eu não posso fazer na minha Isso E lixo é dinheiro, gente Lixo é uma riqueza Você compra um sabonete Tem cinco embalagens No sabonete Um sabonete só É, tem cinco folhas Tem cinco embalagens Você Diz assim Mas, meu Deus Para onde vai isso? Até para quê? Eu fico imaginando Com todas essas embalagens Que tem no mundo Quanto lixo Não tem jogado nesse mundo E ainda bem que despertaram Há pouco tempo Para que o lixo É dinheiro, né? Isso E assim Quem vive do lixo Né? Hoje os trapeiros de Emmaus Já tem um caminhãozinho Eles vendem São doze famílias Adquiridos com a própria produção Isso É verdade Então É importante Que a pessoa Saiba trabalhar também Eu estou muito feliz Que a senhora Tenha vindo aqui Eu queria que a senhora Deixasse um recado Lando naquela câmara ali Deixasse um recado De conscientização Nessa Biaí Para essas pessoas Que pensam Como a senhora pensa E não tiveram a atitude Que a senhora teve Há mais de trinta anos Tomar essa decisão E está hoje aí Beneficiando Teresina Que tem que agradecer O bairro agradece E as pessoas sabem Que conscientização É a coisa mais difícil De colocar na cabeça Das pessoas Por favor Dona Niamese Olha O meu recado É muito simples É só você cuidar De você mesmo Porque você também É o lixo Né? Quando você morre Você vai adubar a terra E se você não cuidar Do seu próprio corpo E do que está ao redor de você Você vive num lixeiro Num mosqueiro Né? Cuide de você E cuide do lixo Que você produz Muito obrigado Toma no teu olho Diz aí, Jorge Toma no teu olho Diz aí Algo que tu achou É verdade É verdade? É verdade É uma lição muito grande Muitas vezes a gente Comete alguns erros Joga algum papel Pelo vidro do carro Tá mascando o chiclete Aí joga o chiclete no chão Tu já pensou Milhares, milhões de pessoas Jogando bolinha de papel No carro Que se espalha nesse mundo Né? Vamos comemorar Eu queria comemorar A vinda da senhora aqui Eu acho que meu programa Tá feliz com a sua mensagem É uma mensagem que eu gostaria de dar Há muito tempo Por isso que a gente procura Essas ações Que faz o bem Pra nossa cidade Faz o bem Pras pessoas Eu acho que a gente Tá fazendo um papel importante Que é servir as pessoas Tá bom? Muito obrigado Viu? Obrigada também Pela oportunidade Obrigado A casa é sua Canta aí pra nós Eu tava com uma preguiça danada A gente vai tomar um coneco d'água A gente vai tomar uma cajuína E volta já já Eu vou bater um papo Com o maestro Linhares Da banda 16 de agosto Canta Jorge Acompanhado de Chagas da Guitar Sai daí não Viu? Quanto tempo temos Antes de voltarem Aquelas ondas Que vieram como gotas De silêncio Tão furioso Derrubando homens Entre outros animais Devastando a sede Desses matagás Derrubando homens Entre outros animais Devastando a sede Desses matagás Devorando árvores Pensamentos Seguindo a linha Do que foi escrito Pelo mesmo lábio Tão furioso E se teu amigo Vento não te procurar É porque multidões Ele foi arrastar E se teu amigo Vento não te procurar É porque multidões Ele foi arrastar É porque multidões É porque multidões Não te procurar É porque multidões É porque multidões